E aí, tamo de volta com mais Vagrant Story, galera. Vamos continuar aqui. Antes de começar esse episódio, eu tava dando uma farmada em off e eu tava estudando as armas do jogo, tá? A ataga que a gente pegou, a Soul Kiss, dá muito dano em morto-vivo. A Fandango é boa contra a Fera. A Tovarish, que seria o machado, ele é meio ruimzinho, ele não é muito bom. Ele dá muito dano físico, mas ele não é muito bom. O Rusty Nail dá muito dano em Undead. E Fera, ótimo. Ótima arma, com dano penetrante. Bicho que tem armadura, né? A Pink Squire, que é esse machado aqui, só dá dano físico e bruto. A arma de duas mãos, que a gente pegou, ela só é cortante, né? Então, a gente tem que ficar ligado nessas armas aqui, enquanto a gente tá fazendo esse pedaço aqui do jogo aqui. Que vai tá cheio de inimigo aqui. E dá pra colocar gemas nas armas, né? Não dá pra colocar na adaga que eu tô. Mas dá pra colocar em espudas e tudo mais. Eu tô com a Break Heart aqui. Que aumenta o sucesso de um ataque não mágico. Eu acho que eu vou continuar usando... Ah, real. Esse aqui aumenta o poder contra o humano, né? Eu vou ficar com a Break Heart mesmo. Vamos lá. Provavelmente, aqui, não tem como entrar. Tá trancada com o símbolo de um lírio. Então, vamos entrar nesse portão aqui. Nessa porta aqui. Vamos ter que dar mais uma explorada. Um... Workshop... Ahn... Os materiais podem ser combinados. Madeira, couro e bronze. Ahn... Pera. Eu trabalho aqui? Eu faço itens aqui? É o workshop de fazer item? Legal. Vamos ver o que tem aqui. Acessando o Memory Card. Ahn... Deixa eu ver o que eu posso remover do container. O crossbow. Eu vou remover o crossbow. Remove o crossbow. Porque talvez eu vá usar esse crossbow pra alguma coisa. Eu posso mexer nas coisas aqui dentro. Não posso? Pera aí. Vamos remover o crossbow aqui. Não vou salvar agora, não. Ahn... Vamos ver o que dá pra ser feito aqui no workshop. Como é que eu combino as coisas aqui, hein? É estando aqui que as coisas são... Eu não entendi. O jogo falou que eu posso combinar madeira com outras paradas. Mas e aí? Não tem um lugar que eu aperto e eu combino? Acho que aqui é só pra eu pegar as paradas, né? Vamos vir aqui no container. Vamos remover uns negócios primeiro. E vamos ver o que tem aqui dentro pra ser mexido. Pra ser observado, né? Armaduras. Vamos remover aqui. A gente remove elas aqui. O Buckler. Que é o escudo básico. E aí a gente... A gente começa a desfazer esses itens aqui. Desmembrar esses itens. E craftar alguma coisa nova, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Eu acho que na lojinha do workshop ou na sala... Dá pra gente fazer item. Fora dela eu acho que não tem como não. Aí! Vamos lá. Itens. Set up. Ah, olha aqui. Reparar. Combinar. O que dá pra reparar aqui? Ainda não. Ai. Vamos vir em desassemble. Weapons. Esse Goblin Club é ruim. Eu vou desfazer ele. Vamos vir em shield. Mas não dá pra dar desassemble. Que estranho. Pensei que desse pra dar desassemble no negócio ali. Ok. Não vou dar desassemble em nada aqui por enquanto. Ah, dá pra colocar um punho numa arma, né? Deixa eu ver. Lâminas. Ó, rapieira. Dá pra colocar uma short... Olha isso. Caramba, isso é muito legal. Edge. Piercing. Cross guard. Vamos colocar essa daqui, ó. Caramba, a rapieira fica muito mais forte agora, né? Agora a rapieira é uma rapieira matadora de humanos, galera. Olha só. Mankiller. Vamos pegar aqui, ó. Man. Como é que dá espaço nessa merda aqui? Vamos dar um traço aqui. Mankiller. Pronto. Perfeito, cara. Como é que faz isso? Aí, ok. Pronto. Estou viajando aqui. Vamos vir aqui de novo. Vamos vir e reparar. Pronto. Todos os equipamentos foram reparados. Vamos vir e combinar. Armadura. Dá pra combinar. Eu tô em dúvida do que eu posso combinar aqui. Deixa eu ver. Bandagem. Bandagem com bandagem dá o quê? Peraí. Bandagem com... Bandana? Peraí. Que estranho. Bandana com sandália dá o quê? O quê que deu ali? O jogo não mostrou o quê que deu? Abandona com a sandália? Não deu em nada? Deixa eu ver aqui. Ah, virou uma sandália um pouquinho melhor, galera. Virou uma sandália. Ah, por enquanto, sendo muito sincero. Por enquanto, eu acho que não tem nada de útil pra gente combinar aqui. Deixa eu só... Acho que eu vou só vazar. Não vou fazer nada aqui. Vamos vazar. Deu pra entender como é que funciona, né? A combinação de itens, colocar gemas e tudo mais. Mas não deu pra fazer nada de útil por enquanto. Vamos vir direto pra cá. Eu só vou trocar a minha adaga se eu realmente precisar. Olha. Morre. Vamos lá, no braço. Morreu, zumbi. Tem mais um aqui? Não, é só esqueleto aqui. Ah, nada aqui. Vamos vir direto pra cá. Será que vai ter chefão nesse negócio aqui? Caramba, esqueletão. Morreu. Caramba, a adaga tá muito forte, cara. A adaga é tipo 22 de dano em morto-vivo. É dano pra caramba. Ah, tem um esqueleto ali embaixo. Vocês estão vendo? Vamos vir aqui. Vamos matar ele aqui. Menos de movimento pra caveira ali. Vai tomar no braço agora. Nossa senhora, olha o dano da adaga, cara. É a arma certa contra o inimigo certo, galera. Será que eu vou ter que destruir? Eu vou ter que guardar isso aqui pra poder voltar, né? Provavelmente. O que tem aqui? Parece que o mapa conecta com o outro... Ah. A maçaneta caiu. Ah, esse lugar é o outro lado, galera. Esse lugar é o outro lado, pô. Quando a gente enfrentou o contágio. Vamos lá. Morreu. Beleza. Aqui era onde a gente tinha pego um item, né? Ah lá, ganhei a habilidade da... Whistle Stinger. Ganhei uma habilidade da arma. E ganhei um Chain, um Defensive Ability. Vamos pegar... Deixa eu ver... Tem coisas aqui. Vamos pegar o... Vamos pegar Reflect Magic. E agora eu posso refletir a mágica que o inimigo joga em mim. Vamos vir aqui. Isso aqui é interessante pra caramba. Defensive Ability. Eu não vou mais usar o Fireproof. Eu vou usar o Reflect Magic. Pronto. Ok. Ai. Oi, caralho. Oi. Pronto, acertinho. Vamos bater aqui. Morreu. Cara, essa adaga é forte demais, cara. Os inimigos... Espata. Ah, ganhamos uma arma. Disassemble. Putz. Hum... Não tem espaço? Caramba. Deixa eu ver. A Mankiller vai ficar aqui. A adaga... Quer dizer, a rapira, né? Hum... Ah, mano. A espata... Não tem espaço pra ela. Vou dar Disassemble nela. Pronto. Pronto. Aí eu pego os pedaços dela e monto ela depois, né? Acredito que seja melhor. Deixa eu guardar as armas lá no baú de novo. Pra gente ter espaço. Eu vou até fazer isso agora. Pra gente não ter problema. Não vai ser complicado aqui. Um pauzinho. Olha. Cadê os mortos-vivos aqui? Ah, aqui tem caminho. Eu não tinha vindo aqui. A porta foi trancada. Tá de sacanagem, né? O que que tem aqui? Pra porta ficar trancada? Ah, zumbi. Era meio óbvio. Oh, deu um miss. Vem pra cá. Morreu. Ai, que adaga boa, cara. Na moral. Cura. A porta abriu. Uai, que lugar estranho. Tem nenhum baú aqui, não. Era só um lugar pra farmar um XP? Tá bom. Puts, os zumbis voltaram aqui, maluco. Vamos só vir aqui guardar os itens rapidinho antes da gente ir lá. Aham. Então, vem aqui. Eu acho que eu vou estar guardando só que eu não vou usar, né? Vamos lá. Vamos lá. Store. Só as arminhas. Cimitarra. Ó. Guarda essa... Esse Goblin Club. Guarda... Caraca, eu tenho uma broca suor de cara. Caramba, eu tenho uns negócios aqui, ó. Ah, elas têm um nome diferente. Agora sim. Agora sim. Vamos guardar a Pins 4. Peraí. Guarda o Tovarish. Eu acho que eu vou guardar a Fandango. Tudo que for de bronze eu vou guardar. Iron. Bronze. Vamos guardar a Racine porque eu já tenho um item que vai me ajudar. Essa grandona aqui... Eu vou ficar com a espada de duas mãos. A Man Killer, que é a rapieira, fica. Que é pra matar o humano. Essa daqui fica que é pra... É um Crossbow, né? Essa daqui é pra matar morto-vivo. Essa daqui é... Pra cortar. Essa daqui fica também. Eu acho. Vou deixar umas aqui. Guarda esses escudos aqui. Eu não sei porque eu peguei o Pelta, na verdade, né? Guarda essa sandália aqui. Guarda o Jank. O Jerkings. Guarda a Leather Glove. Constou constantemente, tonight tamás você pode retorná-nos a pintar perda. M estátifique. Não quer saber assim. T Virva o Top 10 é, mas se me retornou a resta... Continua só para usar sobre o Y jump construction. Entrou por U parte 11 agora. ae parece que eu guardei a maioria dos itens né fiquei com o inventário mais vazio agora só que ficou aqui aí a espata ficou aqui né depois eu tenho que guardar a lâmina ficou na verdade depois eu posso dar combine né eu vim aqui o caralho onde aqui em combine talvez dê pra e pra fazer as coisas que eu vou fazer certinho a blade eu ver e não dá não deixa eu ver acho que é assim bom né a senhora vamos lá bata e a gripe vamos pegar essa daqui é difícil sim pronto pronto fiz a espada nova a espada a espada nova a espada nova e vamos sair daqui deixa eu ver se ela é boa e ela parece ser meio ruim comparado com as outras whatever bom eu peguei o bônus com a a daga né vamos usar a espada de duas mãos e terminar de pegar o bônus com ela enquanto a gente volta lá para o lugar que a gente tem que ir e aí e a comentem aí se vocês querem que eu corte e essas partes de eu mexendo nos itens e tudo mais eu só faço isso porque é rapidinho né não toma muito do tempo do vídeo é bem rápido e aí o esque... o caralho esqueleto e aí o ai deu... nossa que estranho não matou não e aí vamos lá cura pra dar dano nele 76, toma Uai Tá dando um miss, galera Vamos vir aqui, ó No corpo No corpo tem mais chance de acertar Eu esqueci disso Braço Essa espada é no corpo Se a gente não acertar o corpo Não dá dano não com essa espada aqui Beleza, uma curinha Olha lá, ganhei Ganhei habilidade pra Break Sword Beleza, acredito que a habilidade dela Sander, ela seja uma habilidade De arrancar armadura, né Ah, ela dá um dano penetrante Ok, pra cá eu já tive Vamos pra cá Eita Vamos lá Vamos dar no braço, né Caramba, não deu dano É foda quando a chance de errar é grande, né Deixa eu ver 81% corpo Caraca Toma Caramba, o bicho era forte, mas tomou Morreu Caramba Agora sim, mano Pô, gostei de usar a habilidade da espada Deu bastante dano Me segurar aqui Vai chegar o momento desse jogo Que eu vou ficar muito forte Eu já tô até vendo A porta trancou Estranho, cara Vai ter chefão aqui, galera Eita Lagarto A classe deles é dragão Tomou silence Não vai castar mais Jimmy Vamos lá, braço Vamos acertar a pata de novo Caramba, ele é rápido Por isso que tem que prejudicar A pata dele Pra ele não correr Nesse daqui que tá vindo Eu vou tacar especial Vem, 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 vem Vamo lá Na perna dele eu vou dar um break arc Será que eu vou errar? Aí é complicado Eu vou acertar mesmo assim Deu miss Ah, mano Era meio óbvio Que ia dar miss, né Eu fui muito lento Pra acertar o combo inteiro Vamo tentar Maldito Vamo vir aqui Vamo tentar acertar a perna De novo Que é o miss Caramba, cara Só tô errando as paradas Pronto, vamos segurar aqui Vem, maluco Eu vou bater no Tem que ser nos braços Senão não dá dano Eu tô errando o combo Morreu Ah, esse aqui já era Nossa, Glaive, Knuckles Primório do Antídoto Caramba Vamo lá, vai tomar Vai ter que ser no braço No Bracitis Morreu, eu acho Não morreu Agora morreu Tá, que bicho forte, velho Espia Quit O sigil GG, maluco Caraca, doido Esse bicho é fraco Contra o que Exatamente, hein Eu acho que ele é fraco Contra a espada mesmo Contra a lâmina Contra a cortante Eu vou usar a mágica Aqui mesmo Não vou ficar gastando Itens Item é pra quando A gente estiver Desesperado Eu tô sentindo falta De uma musiquinha Nesse jogo, né Meio que não teve Musiquinha de combate Aqui Aparentemente Só chefão Tem musiquinha de combate Vamos lá Lá vem o esqueleto Aí é foda Toma Humilhação Doido Essa espadona É boa demais Ó o cachorro Adeus Cachorro Não posso voltar Por aqui, né Que era onde tinha O fantasma Vou ter que fazer Os puzzles Aqui, né Levantar a caixinha Vamos lá Vamos lá Ah, uma coisa, né Eu vim aqui Eu já melhorei A espada de duas mãos Eu posso melhorar Outra arma agora Vou testar a arma Que veio agora Ó Glaive Qual que é a diferença Dela pra espia Ah Entendi A glaive é cortante A espia é penetrante Ok Vamos usar a rapieira Só por usar Vamos colocar um espudinho aqui Perfeito E caiu uma luva boa Não caiu? É a mesma que eu tenho A Knuckles Caiu uma armadura A mesma que eu tenho Ok Vou usar a rapieira Aqui agora Eu vou precisar Da rapieira Pra quando a gente Enfrentar inimigos Humanos, né A rapieira Dá pouco dano Deixa eu ver Perna Toma Toma de volta O dano, bicho Vamos lá Ela é rápida Cara Eu tenho que ser Eu tenho que lembrar Da velocidade Toma de volta Cara, a rapieira É rapidinha mesmo Aí, morreu Bicho Eu vou ter que Eu vou ter que Decorar A velocidade Dessa arma Aqui E ela é boa Contra humanas Porque Era uma arma De duelo, né Essa Acho que essa Ideia por trás De ela ser boa Contra humanas Não tem nada Muito técnico Que se não Uma arma De duelos Beleza Vai abrir agora A porta Ali, não vai Será que eu salvo Vamos dar um save Maneiro Ah, peraí Como é que tá O inventário Aqui, hein Eu vou Eu vou mexer no inventário E já volto Aí, vamos lá Mexi Guardei algumas armas E simbora Vamos ver o que Que vai dar aqui Antes de ir pra lá A gente tem que usar Uns negócios Que a gente pegou, né Tipo umas Ah, deixa eu ver Grimório Não Ah Elixir das rainhas Depois eu uso Grimório de antídoto Na luta, né Pronto HP Pronto Vambora Seja lá o que for Abrimos a porta Quem é esse cara? É aquele cara do Sidney O guarda-costas dele Nem tente escapar Se você não tentar Nenhum mal Acontecerá a você Que mal você está Trabalhando aqui Só fazendo um pequeno desenho Minha querida O que você acha Deuses Será que ele é mesmo humano? Ele luta com a força De uma brigada Esses Risk Breakers São assim poderosos? Todos eles? Eu acho que não Nosso Ashley É um receptáculo Você verá Ele tem meramente Só uma pequena parte Do poder Que está em volta dele É ele Quem eu previ O que agora? O que agora? Deixe que ele nos Persiga mais um pouco Isso é loucura Sidney Os Blades vão chegar Nessa cidade Logo logo E eu não quero Enfrentá-los Com nossas forças Divididas Quer dizer Enfrentá-los Todos juntos Não temos tempo Para brincar De gato e rato Relaxa Meu bom Hagen Lembre-se É tudo parte Do meu plano Nós somos Os traidores Do Duke Os caras Que fazem tudo Para o Cardinal E o Risk Breaker Forte como O maldito Titã É parte Do seu plano Também Sidney Sidney Perdoe-me Calme Hagen Não se importe Com isso Você me impressiona Inquisitora Mais preocupada Com Nossos afazeres Do que com Seu próprio destino Que vilania Você está planejando Sidney O que? Eu estou preparando Um banquete Para o seu amigo Hilda Meldes Hates Multa Pédes Raksalba Eita porra Um feitiço Honre o contrato De pecado Ou não Uma criança Eu preciso Ajudar o papai Merlose Bem bicho Bem morcego Cara O que que está acontecendo Galera O Sidney Fez umas paradas É louca Né Um jeitinho Perigoso Esse Sidney Será que dá Para fazer Isso aqui Será que é assim Não Não é assim Sobe não Oh carai Que houve troll Pera ai Eu acho Que é assim Que faz Aqui Deixa eu ver Pera Pera ai Caramba Agora Tô em dúvida Minha cabeça Ficou bugada Com esse puzzle Com esse puzzle Ae Eu demorei A pensar um pouquinho Aqui Tem que quebrar Um negócio Ali Pera ai Vem pra cá Eu quebrei Um dos baús Para a gente Poder Colocar Aqui Embora Agora sim Foi burro Tem nada aqui Para a gente Pegar Pimboeiras Vamos ver O que Sidney Planejou Para nós Que isso Ah Esqueleto Droga Vamos lá Eu tenho Break art Aqui né Ah Não tenho ainda Sacanagem Já já Eu vou conseguir Deixa eu focar Em matar Um desses Bichos aqui O que eu tava Batendo Morreu Deixa eu ver Toma na cabeça Bicho demora Morrer pra caramba Tomar um rio Eu não queria Estar usando A rapieira Em inimigos Mortos-Vivos Mas Eu vou precisar Upar a rapieira Para poder Dar mais dano Em humanos Então a melhor Maneira de treinar É agora né Vamos segurar Antes de entrar Naquela porta Ali É óbvio Que o objetivo Acho que é a porta Da frente né Ou vai tá trancada Provavelmente vai tá Trancada Mas vamos ver Eita O lagarto Vem cá lagarto Olha o dano Cara Olha o dano Que a gente dá Nesse lagarto Aqui Vamos ver aqui Magic Source Degenerate Não quero apanhar não Aqui só dá pra ter um debuff por vez Agora que eu vi Eu coloquei silence nele Só dá pra ter um por vez Se eu pular na água Eu morro Com certeza Eu vou morrer Não vou Com certeza Se eu pular aqui Nessa água Eu vou morrer Com certeza Absoluta Vou me curar Aqui Até agora Eu não encontrei Nenhum inimigo Que envenena Pra gente usar O grimório Eu vou acabar Esquecendo Que esse grimório Existe E eu não vou Ter como Usar nos inimigos Deixa eu ver Aqui Dá pra mover As coisas Aqui não Estranho Não dá pra mover Essas caixas Aqui não Acho que agora dá Não dá Ué Não dá não Acho que eu já sei Como é que é Já Eu acho que é De empurrar Aqui né Ué Mas a caixa Tá num lugar Muito ruim Ó lá Eu vou me empurrar Pra cá Empurrei pra cá É mas ficou Ah tá Pera aí Como é que eu vou fazer Essa caixa Vim pra cá Mais um puzzle Os puzzles Das caixas Acho que eu meio que Quebrei todas as caixas Aqui Já era Vamos sair E vou entrar De novo Ok Então todas as caixas Aqui Ok Ok Ah Pera aí Talvez eu tenho que mover Mais uma delas Pra cá Ah não Precisa não Vai que eu vou Praquele lado lá Aquele lado lá É complicado Não dá Não tem como Vim pra cá O boneco Não aceita Vir pra cá O boneco Fica indo Pra um lado E pro outro Aqui Olha lá Ele não vem Vai pra cara Ele não vem pra cá O boneco Fica indo Pra um lado Pra outro Ok Estranho isso Não dá Não dá pra passar Pra lá É como se Não tivesse ativado Passagem Daquele lado Ali Se eu tentar Pular Com certeza Eu vou morrer Vamos ir pro outro lado Então Provavelmente Tem que ativar Alguma coisa Mágica Será que isso aqui Vai dar muito Vai dar muito Dano Vamos ver 159 Caramba Muito dano Beleza Pra cá Ou pra cá Pra cá Vai dar do outro lado Eita Filho da mãe Caramba Essa caveira É muito mais forte Do que eu Enfim aqui Eu tô quase pegando Break Yard Nessa espada Aqui Spirit Surge Nessa caveira Aqui Nas pernas Beleza Beleza Ainda acabou Com o movimento Dela Ainda Tem caveira Opa O que que essa habilidade Faz Esse negócio Aqui Ele causa um dano De vento Sônico No inimigo Só falta eu errar Ah Não é ruim Não é ruim É claro Dano de vento Em morto vivo Não é legal Tem que ser dano de Sagrado Dano de cru Foi ótimo Tem que ser dano Sagrado No morto vivo Vai dar um dano bom Beleza Eu vou tirar Essa rapineira Agora Vou colocar outra arma Quando eu tiver Algum inimigo forte Aí eu volto a usar Me segurar aqui Estamos quase sem mágica Beleza Itens Equip Ela é man killer Não é Unbed killer Deixa eu ver Vamos usar Soulkiss Até a gente Encontrar Se a gente encontrar Um inimigo Mortal A gente troca Eita Uma gosma Eita Poison Essa gosma Conta como Essa gosma Conta como Beast Vamos utilizar O negócio aqui Para curar o veneno O grimor Aqui Pronto E de quebra Já aprende o feitiço Já A lá Ainda aprendendo O feitiço de antigo Ótimo Antes de entrar Aqui vamos curar Não quero morrer Agora estou tendo problema Com magia Porque os inimigos São tão poderosos Em alguns pontos E eu estou apanhando Ok Ok Meu Deus do céu Que fã Cara A daga Não vai matar Isso né Deixa eu já trocar Aqui Tem que ser isso aqui Tem que ser um corrente Deixa eu usar Uma mágica aqui De Reduzir o dano Do bicho Beleza Reduzimos a força dele Ah Ele não é tão forte Muito rápido Tô tendo dificuldade De ver a habilidade Que ele vai atacar em mim Deixa eu ver Não dá pra usar E subir o Sonic nele Opa Consegui devolver o dano Tem silence no bicho Meu amigo Ainda bem que eu reduzi O dano dele Tem um socão Desse de granito Imagina o dano Que essa porra Não ia dar Encha a vida O dano dele Eu não tenho muitos ataques aqui. Não sei se essa arma tá funcionando bem. Acho que eu vou trocar. Eu acredito que Blunt Weapon, arma de porrada, seja, de fato, melhor. Mas... Vamos testar essa espadona aqui. Vamos testar. Zero. A espada dá zero. Tem que ser Blunt Weapon. Tem que ser arma de esmagar. Tem que ser isso aqui. Não adianta. Ainda bem que eu tinha uma arma dessa guardada aqui. Tem que ser porrete. Vamos usar um negócio que recupera MP aqui. Pra usar magia. Acredito que esse golem seja imune a magia. Mas eu vou testar. Vamos ver. Zero. No corpo vai dar tipo 9. Mas ele é imune. Ele é da mãe. Vamos degenerar ele. Ele é da força. Uai, tá dando zero por quê? Caramba. Morreu? Caramba. Deu bastante... Olha. Não foi tão difícil, né? Nós precisamos voltar agora e recuperar... Explorar o outro lado do mapa, né? Cura. Elixir de agilidade. E Grimório. Que faz alguma parada que eu não sei. Deixa eu ver. Mind Assault. Raging Ake? Isso aqui eu não sei. Vou colocar isso aqui, vai. Regenera MP batendo. Ah, olha o que aconteceu. Agora que a gente derrotou o golem, a magia voltou. Caramba, que luta... Foi uma luta bem ok, né? Não foi nada de excepcional aqui. Deixa eu ver. Não tem nenhum item pra pegar. O jogo assusta a gente, né? O jogo falha. Eu vou tacar aí nessa sala aí. Um monte de bicho aí. Precisa se ferrar. Deixa eu tirar Silence. Deixa eu colocar Game Magic. Pronto. Agora eu ganho MP quando eu bato. Agora eu não preciso me preocupar em fazer combo. E ativar a magia, né? Vamos lá. E... E uns esqueletos que eu vou te contar, mano. Olha isso. Vai tomar no braço. É difícil acertar. Acertar o braço. Filho da mãe, cara. Esqueleto desgraçado. Esqueleto desgraçado. Eu queria só matar ele rápido no ponto fraco dele, mas... Filho de uma égua. Morreu. Cara? Que isso? Esse porrete é bom, mas... O bicho... O bicho... O bicho não morria de jeito nenhum. Muita resistência esses esqueletinhos. Eu só espero que eu não enfrente um inimigo ignorante que me vá obrigar a utilizar uma arma muito mais forte do que essa. Eu deixei algumas armas boas no baú. Ah, olha aqui. O dano. Nosso dano tá muito alto. É... Blunt Weapon quebra. Esmaga o esqueleto. Caramba, tá muito boa. Caramba, tá muito boa. E aí 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 Ele não vai me bater, né? Não vai dar tempo Agora é o seguinte, eu não entrei aqui, né? Cheio de morcego, cara, aí é foda Acabou, mais um morcego Tá ótimo farmar, opa Eye of Argon Ah, eu nunca usei esses itens, vamos usar um aqui Ver se tem alguma armadilha aqui Ah Em cima da mesa Mas é armadilha de quê? É armadilha de quê isso aqui? Eu tô com vontade de pisar só pra ver o que é agora Foda, mano Vamos lá, se topa O jogo fala Que é pra lá, pra aquela porta Que é pra lá, pra aquele lugar que tem o O elevadorzinho que tem que ir, né? Mas se eu vier aqui primeiro E abrir a porta especial do Daqui da frente Ah, não tem como abrir por esse lado Ok Só pelo outro lado, então Tem lagarto Deixa eu ver Cara, esse bicho não apanha Vamos trocar de arma aqui Agora que eu vi Ele só deve apanhar pra A porrada, né? Pra um dead Humano Vamos usar a mankiller nele Mata o monceco Tá enchendo o saco Toma Vai tomar um break art Agora, nojento Vai tomar um range Vai tomar um vento Toma Aí sim Opa Vai fora Pra cá Ai, a gosma Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vou ter que tirar o veneno de mim, né? Se não me engano O veneno dá um dano muito bom Não dá pra ficar Não dá pra ficar lutando Envenenado, não Opa Meu Deus do céu, cara Olha isso, galera Eu fiquei com medo de morrer ali Daí eu fiquei com medo de bater Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho que me curar Senão esse bicho com martelão vai acabar comigo É fraco Caramba, é fraco Acertar a cabeça Caramba Caramba Por pouco, hein O dano que o bicho deu, cara Ele me deu uma Com umas três marteladaça Com umas três marteladaças na cabeça ali Desgraçado Eu tô com medo do que vai ter nessa porta aqui, cara Eu tô com medo do que vai ter ali na próxima sala Deixa eu trocar uns feitiços Umas habilidades de batalha aqui Essa de recuperar a MP é boa Mas Isso aqui Acho que eu não quero mais, não Vou tirar isso aqui Vou colocar Game Life Que eu me curo Ah, tem um baú ali Esse era o outro lado, né Foi bom a gente vir pra esse lado aqui Eu acho que eu tenho que guardar umas paradas aqui Vou remover Vamos remover uma arma daqui Vamos remover a Rusty Nail Acho que é a única coisa que seria útil aqui Beleza Não vou guardar nada Salva Salva aqui Ah, já tá salvo, né? O que eu salvaria de novo aqui Vou salvar no emulador Aê, pronto Cara, é o seguinte Eu tenho quase certeza que vai vir um morto-vivo ali dentro Se não vier morto-vivo A gente troca depois Vamos a Rusty Nail Que é a lança A lança Ela dá uma segurança a mais pra gente Porque o inimigo fica longe, né? Vamos lá Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Meu amigo dragão Ah, eu tenho break art com a lança, né? Nós vamos usar mágica aqui Vamos tacar spirit nele Nem sei quanto de dano vai ter 31, um poupíssimo dano Vamos vir aqui Ruination Ah, não foi ruim Errou Nossa, olha o dano Bicho Quase morri Eu quase morri, galera O dragão quase me matou com uma paparada Cara Deu tomar mais uma paparada Sem me poupar Eu vou morrer Meu Deus do céu Meu amigo Eu não sei o que fazer, cara Pra não tomar esse dano do dragão E se eu silenciar o dragão, hein? Ou quem aqui? Morri Morri Caralho Que dragão fudido, cara Vamos lá Eu vou trocar de arma Não vou mais usar a lança O dragão deve ser fraco Com a espada de duas mãos Provavelmente Deixa eu ver aqui Dragon é um É, essa espada é a única Que dá dano em dragão É tipo um de dano a mais Vamos utilizar os itens Que a gente ganhou aqui Delixir de dragões Pra ganhar agilidade E tem uma parada também Pra gente utilizar Que faz os nossos equipamentos Ficarem melhores Sei lá Ah lá É Ele bufa as armas da gente Acho que ele faz isso, né? É o seguinte Eu acho que dá pra silenciar o dragão Vamos vir aqui Oh, caralho Acho que dá pra silenciar esse dragão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não deu o chain, maldito Vamos lá Não deu Será que eu tô fazendo certo? Eita, ataque da cauda Nossa senhora, deu um dano bom Consegui Consegui silenciar o dragão Caramba, que sorte Perna, corpo, cabeça Eu tenho que me curar agora antes desse dragão me mate Vamos lá, curar sempre Se ele me der o golpe com a cauda eu morro 60% está diminuindo a chance Por causa do risco Conforme sobe o risco O dragão fica mais forte Quer dizer, eu tomo mais dano Melhor me curar aqui Deixa eu ver 70% de chance de acertar a perna dele 70%, vamos lá Caramba O que eu vi aqui 59% 69% Na perna Que eu miss, cara? Sander de novo 53% é muito pouco Vai na perna Vai na perna 41% 41% Morreu Conseguimos Caramba Dois chefões, galera Normal, hein, gente MP mais um Cura Elixir dos sábios Grimório da análise Dá pra saber os status do inimigo agora Perdemos o buff de equip Vamos vir aqui curar Até que a gente está saindo bem, hein Seguindo o jogo direitinho Sem fazer cagada E sem fazer loucura A gente acaba ganhando Matando os bichos fácil E sem Muita dificuldade, né Só tem que prestar atenção No tipo de armadura Que os inimigos têm, né O dragão estava na cara Que era espada O ponto fraco dele Porque ele não tinha Nenhuma armadura Mas tem inimigo que vai ser, né Plunge weapon Piercing weapon A lança dava pouquíssimo dano Mas essa espada aqui Salvou a gente Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Se eu andar mais um pouco Vai ter chefão e diálogo Provavelmente No próximo episódio A gente continua De onde a gente parou Obrigado por terem assistido E... Fui!